Olha, Polícia Civil realiza operações contra o tráfico de drogas na cidade de Itabaiana. Mostra a matéria aí. Olha, Barreto, o pessoal da Polícia Civil na cidade de Itabaiana deflagrou uma operação na madrugada de hoje com a finalidade de coibir o tráfico de drogas. Na operação foram presos Caroline Aparecida Mera Oliveira e um rapaz, até o momento conhecido como Cristiano, sendo encontrado com eles, maconha e craque. Caroline foi presa na rua São Domingos, conhecida como Rua Nova, e Cristiano preso no povoado Rio das Pedras. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão, na residência de Alessandro dos Santos Maciel, localizado na Rua C, no conjunto Luiz Conceição, lá no bairro São Cristóvão, foram apreendidos 36 papelotes de maconha e a quantia de R$ 64,00 em dinheiro. Tudo isso em cédula de diversas e também um revólver calibre .38 e 16 munições do mesmo calibre. Durante a ação, houve a reação, o Alessandro meteu bala na polícia. Claro que a polícia revidou e ele acabou saindo ferido. E ele já tinha sido preso por tráfico de drogas. Ele foi levado até o Hospital Regional da cidade de Itabaiana, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O Alessandro era natural aqui da cidade de Aracaju e tinha 30 anos de idade. Jurando de Araújo para tolerância zero. É com você, Barretta. Como é que a polícia está fazendo uma operação e esse rapaz vem atirar contra a polícia? Como é que o cara não pensa? Não é até melhor ele ter se entregado como os outros se entregou? Porque ele vai atirar contra a polícia. Qualquer pessoa, qualquer reação, qualquer ação, há uma reação. Ora, se ele teve a ação de atirar contra a polícia, vai haver uma reação da polícia contra ele. Ele vai morrer, pô. Tá aí, quero parabenizar o pessoal de Itabaiana, os policiados, por ter realizado essa operação. Então, felizmente, mais um jovem, né, se acaba trocando tiro com a polícia. Então, o cara tem que pensar antes de fazer a besteira. Tudo tem jeito na vida. Tudo tem solução, só não tem pra morte. Se ele tivesse se entregue, botasse a mão na cabeça, não houvesse nenhuma reação contra a polícia, ele não teria recebido essas balas. Tinha certeza absoluta. Tá aí, com 30 anos, deixa a família. Quem sofre com isso é mãe, o pai, os amigos. Quer dizer, felizmente, quando a cabeça não pensa, quem paga é o corpo. Ou deitado certo. Eu nunca vi um negócio desse. Felizmente, sofre com isso e a família.